É uma vitória inexplicável, assim, que me faz explodir de orgulho dele. No último episódio do programa Caldeirão, exibido neste sábado, Marcos Mion emocionou a audiência ao dividir um momento singular de sua vida familiar. Nessa ocasião especial, o apresentador trocou de papel, assumindo o papel de espectador. Seu filho mais velho, Romel, de 18 anos e diagnosticado com transtorno do espectro autista, brilhou no palco ao realizar uma envolvente performance de dança ao som de Elvis Presley. Acompanhado por sua professora, Mariana Pires, o jovem demonstrou seu talento e deixou uma marca emocionante no programa. Romel também encheu o pai de orgulho ao mandar a mensagem de final do ano com muito amor e emoção. Quem vai fazer a mensagem no final do programa é você, Romelzão. Você está preparado? Olha naquela câmera ali, olha. Brasil, obrigado por realizar meu sonho e que a gente tenha uma vida melhor e que todos os brasileiros me assistem em todos os finais de semana. Valeu! Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.